e olha ali o seu álbum da copa que isso Lívia você rasgou o álbum dá para colar meu bem dá para colar ó a gente cola fala galera eu não sou Brenner Mariana e tá começando mais um vídeo aqui no canal do Brenner gente eu estou aqui com Dona Lívia a carinha dela Olívia você tá preparada esse álbum é do seu Dindo sabe o que a gente vai fazer com ele a gente vai rasgar ele todo você acha que seu Dindo vai ficar bravo Lívia eu vou deixar você destruir o álbum dele rasgar pode começar rasga faz assim ó pode rasgar puxa a folha meu Deus rasga com vontade Lívia isso rasga mais puxa a folha inteira assim ó isso joga no chão joga no chão isso pode rasgar gente o Brenner vai ficar muito bravo eu vou simplesmente deixar ela fingir que ela tá aqui sozinha rasgando vou esconder ali para gente ver qual que vai ser a reação dele gente pensei melhor e quando o Brenner subir é que vai rasgar essa aqui na frente dele entendeu mas é a do Brasil vai Lívia pode rasgar deixa eu te ajudar vai jogando assim vamos gente meu Deus do céu ele vai ficar muito bravo caraca galera vamos rasgar aqui a capa segura assim faz força para rasgar caraca joga assim rasga mais ó vou deixar destruindo aqui o álbum dele daqui a pouco eu volto com vocês quando tiver cheio de folha no chão galera olha isso aqui e olha que ela tá fazendo eu deixei ela pegar umas figurinhas e ela tá colando tudo aqui ó toma Lívia cola onde você quiser olha ela quer colar na TV gente quer colar na TV entendeu olha isso velho vai ficar muito bravo meu Deus do céu Lívia gente ela tá olha isso agora você vai ficar lá sentada no meio ali vai continuar rasgando único que não rasgo ainda galera foi do Brasil Cadê tem que achar porque tá o álbum aqui ficou até bagunçado depois disso aqui tá o do Brasil intacto ainda Lívia quando o Dinho chegar ali você começa a rasgar o do Brasil combinado eu vou fingir que eu cheguei aqui e vi você fazendo isso tá bom meu Deus amor amor do céu vem aqui ver amor você não sabe o que a Lívia fez vem aqui olha ali o seu alvo que a copa que isso Lívia você rasgou o álbum velho não só rasgou o álbum olha aqui as segurinhas não tô acreditando isso não velho sim por que que você fez isso Lívia não para de rasgar Lívia a parte do Brasil Brasil não olívia não faz isso não pelo amor de Deus velho não tem será que dá dá para colar meu bem dá para colar ó a gente cola porque que você deixou velho eu não deixei eu cheguei aqui já tava assim eu não tô criticando de verdade velho não amor a gente cola a gente vai colar ó aqui ó olha isso rasgou até até a parte frontal dela a gente cola não tem problema ela queria fazer umas colagens parece ou ela rasgou tudo tudo eu cheguei aqui já tava assim ó Lívia por que que você fez isso Lívia e meu bem e essas essas figurinhas aqui ó já era porque quando a gente tirar ó tá fica tudo ruim tudo amassado ó a gente custou pela comprar figurinha não Lívia de verdade eu fiquei triste viu ela não sabia meu bem você ainda deu sorte porque nossa você sentou em cima você deu sorte que ela não viu isso tá imagina se ela tivesse colado a figurinha do Messi pois é tem a do Messi tem Neymar também não tem acho que não eu não lembro se tem Neymar mas tem inclusive tinha mais para abrir ela abriu umas que eu vi ela abriu figurinha uhum mas não rasgou ela colou ali ah não véi sério mesmo eu desisto pode ficar pra vocês faz o que vocês quiserem Fala galera meu sobraninho Mariano olha só a Lívia tá dormindo gente a gente não pode de jeito maneira acordar ela agora entendeu a gente não pode acordar a Lívia porque é o seguinte pra quem não sabe hoje é o dia que a Lívia vai conhecer o mar pela primeira vez na vida ela já veio na praia mas quando ela era neném de colo mesmo assim então ela literalmente não lembra como é a praia como é mar para quem não sabe a gente mora em Minas Gerais Minas Gerais infelizmente não tem mar né então assim basicamente hoje a gente trouxe a Lívia aqui na praia uma cidade que tem praia a gente vai passar alguns dias aqui e ela vai conhecer o mar pela primeira vez eu acho que ela vai ficar bem emocionada a Lívia chegou na praia o que que você tá achando Lívia legal você quer pisar na areia então vai vai pisar na areia vai olha dois dois e pumba cara eu não sei se vocês estão me ouvindo não sei mesmo mas assim nem importa mano isso aqui é muito bom a Lívia largou o chinelo aqui na areia agora estamos pisando na areia aqui a areia tá meio úmida tá vendo tá úmida ali ela tá mais gostosa de pisar tem até um barquinho olha o barco Lívia barco de pescador olha isso vem cá vamos ver o barco de pescador olha a cara dela de felicidade gente o que que você tá olha ela tá chutando a areia ela não sabe o que que ela faz aqui pra curtir essa areia olha aqui Lívia olha o barco tá vendo ele usa isso aqui pra pescar os peixes esse é o momento dela meu bem a gente não pode atrapalhar o momento da Lívia curtir o mar aqui agora tá gostoso hein desculpa se o áudio não estiver muito bom tá porque realmente assim tá complicado aqui tá ventando muito eu vou tentar gravar se vocês escutarem não importa o que importa aqui é a reação da Lívia vendo a praia pela primeira vez que inclusive até agora ela tá chutando areia velho gostou mesmo da areia da praia hein olha como é que a areia agora tá ficando mais dura tá vendo olha tem um degrau opa meu Deus do céu cuidado meu bem olha o mar Lívia olha a força dessa água e aí vamos lá o tamanho da onda o tamanho da onda que tá chegando vamos lá vamos andar me dá a mãozinha ó vamos comigo vamos comigo olha como que agora a areia ficou dura e bum primeiro contato com o mar o que 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 você achou o que que tá achando do mar é o que tá mexendo tá mexendo é porque quando a água vem ela começa a tirar areia que tá embaixo do seu pé olha isso meu Deus do céu olha tá virando lama agora meu Deus do céu tem que ver se não vai ter peixe né que que você acha a Natália ali atrás só curtindo de boa tá geladinha essa água aqui mano e tá uma delícia Lívia vou te mostrar agora uma surpresa você quer ver? você tá vendo bem lá no fundão lá no fundão é um navio você consegue ver o navio? tá lá no fundão você quer que a água venha aqui de novo? então vamos ficar esperando ó na hora que o mar quiser ele vai trazer ó ó ó 3, 2, 1 e... ih não veio? ah ela quer ir lá pro fundo ó cuidado porque quando vier vai vir de uma vez ó ó será que vai vir? será que vai vir? será que vai vir? aeee ela tá gostando muito 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 ela tá, sério ela tá impressionada com com a praia assim assim ela só quer ficar agora com um pezinho na areia e esperando uma Europa olha olha da lige ela corre Lívia, corre HA 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 Tem já que voltar? ela quer de novo vai quer de novo vai lá curtir nossa senhora cuidadoso, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu pegou Nossa senhora Amor, eu nunca vi ela tão feliz Ela amou, de verdade, eu acho que essa é a vez mais feliz Acho que esse é o momento mais feliz da vida dela Sim Vamos de novo? Fugir do mar de novo? Vai, vai pra frente Vai, mais um pouco Agora espera que o mar vai vir Agora espera que vai vir, ó 3, 2, 1 e... Ih, não veio Olha, ela vai, mano Ela tá indo pra cima do mar, mano Meu Deus do céu A gente tinha que trazer ela antes Tinha que traga ela antes Olha isso, gente Já tá curtindo, olha Ela vai e volta Você sabe o que ela ficou mais impressionada? A areia Sim, ela tá chocada com a areia Com tudo Ela tá, tipo assim, impressionada com a areia da praia Como é que ali era fofinha, agora aqui é meio durinha Olha lá, olha lá Que bonitinha Só esperando o mar vir, ó Ela vai atrás dele, ó Meu Deus do céu Ih, agora vai pegar, hein, Lívia? Quase Não chegou Ela precisa... Véi, sério Eu tô até com o celular meio pra baixo aqui Porque eu quero evitar que vocês não me escutem, entendeu? Porque o vento aqui tá muito forte A Nathana tá fazendo até uma barreira aqui pra gente conseguir Enquanto isso, ela tá aí, ó Só se divertindo, brincando na areia Olha isso Ela tá muito feliz Aqui, você sabe que a gente chegou Já é quase de noite Sim Tipo assim Daqui a pouco ela já vai ter que sair daqui É, eu quero tirar ela Eu quero ver como a gente vai levar ela pra casa de novo Hoje eu estou aqui com a Lívia O que a gente vai fazer agora, Lívia? Nesse vídeo Bater bafão Exatamente Vamos lá Vamos colocar aqui Vou colocar até o Messi por cima Pra dar sorte Tem que dar sorte Entendi Vamos fazer o seguinte, então Vou dar aquela embaralhada igual eu fiz na nossa jogada É, amor Esse aqui é o bafão Mas não é o bafão tradicional, não Esse aqui é o bafão que foi inventado por nós Sim Cartas colocadas aqui E, Lívia, vou deixar você começar, tá bom? Pode começar, então Vai, vai Ó Agora vira a carta Uou É Ela ganhou essa carta aqui Peguei a do mestre Ela anota Claro que assim Esse jogo que a gente está fazendo aqui Claro que é de brincadeira, né, gente? Pelo amor de Deus Assim Vocês sabem que a Lívia não entende muito de jogadores e tudo mais Ela ganhou aqui, ó O Julián Álvares Sabia que você ganhou? É Você ganhou isso aqui Vai até para a sua coleção aqui, ó Mas tem um monte de carta aqui agora E ainda é minha vez agora Pode ir? Vamos lá Eu vou desse jeito aqui, ó Não vou fazer daquela forma, não Três Dois Um Uou Também pegou a mesma Eu peguei várias Olha isso Várias que viraram Inclusive, nesse aqui Deixa eu ver se está o Messi Deixa eu ver se está o Messi Tem um Messi Uou Lionel Messi Calma, ó Agora vamos colocar aqui Que agora é a sua vez de novo, hein Três Dois Um Vai Quase que virou mais de uma Você viu? Outro jogador Sim Eu quero ver É o seguinte Tem dourado aqui, não tem? Ou não? Acho que tem Eu não lembro se eu coloquei dourado Eu acho que ainda não coloquei dourado O nome desse aqui Esse aqui é o Young Deixa ele aqui nessa coleção agora Vamos lá Agora é a vez de quem? A sua Minha vez Vamos ver se eu vou conseguir virar, ó Três Dois Um E Mentira Não, você viu que ela deu um loop Vai lá, Lívia Quero ver Ô, véi Essa estratégia era muito boa Tomara que ela não use essa estratégia Quando tiver aqueles jogadores mais raros É verdade Três Dois Um Ah, não, véi Não, não é possível Não é possível Vai, Lívia Vai, sua vez Ah, não Quase que ela virou um tanto de novo Quase que ela virou todos Sim Ganhou o Edson Você escolheu ele e agora está na minha coleção Olha pra você ver Era seu, é verdade Ela ainda está brincando comigo É Três Dois Um Ô 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 Virou todos os jogadores dessa vez Rapaziada, já separamos aqui quais vão ser as cartas que vão entrar no jogo agora E ó Essas são as minhas Olha só Agora Agora Eu coloquei alto Você colocou? Coloquei alto porque ó São quatro cartas douradas E temos aqui também o Gabriel Jesus Do Brasil Quais que você vai postar? Ah Essas aqui são as que você vai postar? Sim Deixa eu mostrar elas pra galera Ela vai postar uma dourada também, né? Tá confiante, hein, Lívia? E alguns jogadores também aí da nossa grande copa Deixa eu embaralhar essas cartas aqui E vamos começar esse desafio Já embaralhei as cartas, coloquei elas aqui agora Lívia, quer começar de novo? Então vai Vai, começa Meu Deus, meu Deus Não Não O Gabriel Jesus Boa, Lívia Boa Eu gosto muito dessa carta Ela ganhou, velho Ela conseguiu Ela pegou minha carta Ganhou uma carta boa, tá? Ela ganhou uma carta boa Muito boa essa carta, Lívia É do Brasil Eu não tinha nenhuma do Brasil Eu tinha zero do Brasil Agora você já tem Três, dois, um e Número Essas aqui que não viraram Eu não ganhei Mas essas aqui que estão viradas, ó Eu consegui ganhar, rapaz Olha só Olha aqui Olha essa que eu ganhei, Lívia Peraí, eu acho que eu ganhei a dourada que ela colocou Eu não sei, mas eu acho que eu ganhei Era essa aqui, eu acho, se eu não me engano Eu também acho Deixa eu ver Olha aqui Essa aqui era a sua Ou seja, você pegou o Gabriel Jesus que eu tinha E eu peguei a dourada que você tinha Então a gente tá quente por enquanto Pode ficar à vontade, vai Ela já sabe Meu Deus Ela pegou uma dourada minha, cara Essa dourada era minha, não era? É, ela era sua Eu acho que era E você tá ganhando todas as minhas cargas Todas as minhas figurinhas Parece É, mas tudo bem É a sua figurinha agora Agora eu tenho duas Ó, mas tem figurinha que ainda que não foi virada Deixa eu ver se eu consigo virar elas aqui agora, ó Três, dois, um Nossa, foi tosse, pelo amor de Deus Não foi legal Não foi legal? Não, pra mim foi legal Porque eu consegui, né? É, mas eu ainda tenho multa É Não, você tá... Olha esse figurinha ainda, Lívia Agora eu vou colocar as melhores figurinhas que eu tenho E você coloca as melhores que você tem E aí a gente faz uma última rodada O que você acha? Eu não sei qual são as minhas melhores Vamos fazer o seguinte A Natália vai te ajudar a separar as suas melhores E eu separo as minhas melhores Fechou? Fechou Já separamos aqui E é o seguinte, mano Essas aqui são as figurinhas que eu vou colocar agora Ó, todas as minhas figurinhas douradas E todas as do Brasil Ó, todas que eu tenho do Brasil Realmente foram as melhores É, ou seja, as melhores figurinhas que eu tenho de todas, tá? E a Lívia colocou aqui, pelo visto, ó Já que ela ganhou muita figurinha boa Ela não vai usar as figurinhas que ela ganhou de mim, né? Sim Então ela tem que usar as que ela já tinha E são essas aqui, ó Essas douradas aqui Se eu não me engano, alguma dessas ela ganhou de mim, ou não? Acho que sim Não lembro Mas, enfim Tem duas seleções Tem um estádio Uma seleção aqui do Canadá Dois jogadores aqui da Argentina E a seleção da Sérvia Eu quero jogar Você quer jogar? Então vambora, vamos jogar Vamos fazer o seguinte Eu vou primeiro só embaralhar, né? Sim Acho que é justo Porque aí não fica tudo na posição que foi colocada aqui Vou embaralhar e a gente já começa a se jogar Você começa, Lívia Ó, já foi Já foi Ih, Antony Ela pegou o Antony do Brasil Ih, meu bem Eu amo essa carta também Você ama todos do Brasil, né? Não, essa figurinha aqui, essa figurinha aqui Todas do Brasil, elas valem mais É Elas valem mais Pelo menos aqui no Brasil É, você pegou justo o Antony É onde a gente morra É, exatamente Então toma Essa aqui você acabou de ganhar Boa, Lili Agora eu tenho duas É, duas boas Assim, duas figurinhas boas É o Gabriel Jesus e o Antony Sim Três Dois Um Ih Nossa, não era pra isso acontecer, velho Nada Ó, ó Que isso? Ó, boa Qual? Ela conseguiu a seleção do Brasil Mentira De 1958 Uma do Brasil Dourada Sabe quem tava aqui, se eu não me engano? O Pelé Mentira Nessa foto tem o Pelé Ah Caramba, Lívia Você Toma então, né? Tá jogando bem Demais Olha isso, gente Nossa, que tanto Vai, deixa eu tentar agora, ó Oh, boa Nossa Boa Boa Gostei É, ganhei mais Não foi bom Não foi bom Foi bom sim Não foi legal Ela só gosta quando ela tira Ela só gosta quando ela dela Aqui, ó Casemiro, ganhei Fabinho Outro Fabinho Vinícius Júnior Ó, Vinícius Júnior Sim, Júnior Né? Reconquistei aqui várias que eu já tinha Mas que assim Pelo menos vão continuar comigo, né? Tá preparada? Três, dois, um, vai Oh Boa Essa aqui acho que já era dela Já era dela Recuperou Ou seja, ela recuperou Toma Recuperou sua figurinha De novo De novo Olha, ela joga rápido, né? É, saca a cidade Ela joga rápido pra caramba Vamos lá Três, dois, um Nossa Eu achei que elas tinham virado, velho Boa, Lívia Eu achei que elas tinham virado Lívia, sua vez Vai lá Oi Então, velho Celeste Ela pegou duas Ela pegou duas Olha, ela pegou Joaquim Correa Ou seja, ela pegou uma figurinha da Argentina E ela pegou aqui a seleção do Canadá, mano Boa, Lívia Toca aqui Caramba Jogou bem Jogou bem Jogou bem, vai Minha vez agora Eu joguei duas e foi muito legal Foi muito legal Agora é minha vez Deixa eu tentar recuperar aqui algumas minhas também, né? Três Dois Um Bom 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 Marquinhos E Leandro Paredes Da Argentina Eu não estou feliz porque eu só tenho duas do Brasil Ela que é mais Eu acho que é revanche já Fala o seguinte, Lívia Agora você vai jogar com a Natália Vocês vão se desafiar aí agora Pra você ter a chance agora de conquistar as cartas da Natália E a Natália vai ter a chance de conquistar as suas cartas A Lívia tá indo muito bem, tá? Ela tá? A Lívia tá indo muito bem Você lembra que você ficou tentando várias vezes e não conseguiu virar nenhuma A Lívia tá virando pelo menos uma ela vira cada vez que ela joga É Então assim Realmente Quero ver se você vai conseguir ir melhor do que ela, tá? Inclusive, rapaziada Quem estiver assistindo esse vídeo Aí na descrição tá o canal da Natália Já entra no canal da Natália E assiste o vídeo Porque provavelmente já vai ter saído o vídeo da Natália Batendo bafão também Junto com a Lívia, tá bom? É isso, rapaziada Hoje estamos indo pra praia aqui novamente Curtir mais um dia de praia Só que hoje tem um problema, velho Olha isso Vou mostrar pra vocês aqui na vista daqui de cima, ó Já estamos preparados? Olha quem tá aqui também preparada Lívia? Sim, tá nublado Tá nublado Tá nublado Olha, ela já falou É, nublado, nublado Não tá não Mas assim Tá frio Tá o quê? Tá frio Tá mais frio hoje, não tá? Tá Assim, eu acho que frio tá Tá na verdade, assim Não tá tão calor quanto tava nos outros dias Tá assim, ó Pra vent Tremendo Você viu, né? Congelado Olha só Vamos agora pra praia Tá vazia, como vocês podem ver Tem pouquíssimas pessoas, mano Rapaziada Chegamos aqui na praia Lívia já tá até aqui brincando na areia, como sempre Tá enterrando o pé na areia? Dói, é enterrando o pé inteiro Calma, vamos ir até o lugar onde ele vai ficar ali, ó Vem cá Então vem, vem Vem, vem, vem Ó, o mar hoje tá mais agitadinho, hein? Mas hoje tá até melhor que os outros dias Tá ventando menos Eu acho que hoje tá ventando menos E eu acho que hoje tá mais vazio também Muito baixa Então pera aí, gente Vou só ver um negócio aqui Rapaziada, é o seguinte Tô querendo fazer uma trollageninha com a Lívia Que eu vi na internet, mano Muito engraçada Vou enterrar a minha perna Caramba, que que é isso? Olha isso, galera Achei esse negócio Ai, meu Deus do céu Nossa Levou, o mar levou Enfim O que que eu tô pensando em fazer com a Lívia? Eu vou simplesmente enterrar o meu pé na areia E aí, tipo, eu vou fingir que a areia tá meio que viva, tá ligado? Tem alguma coisa viva dentro Tipo assim, ó Vou explicar pra vocês, claro que não vai ser assim Vai ser mais bem feito Mas é tipo isso, ó Eu vou ficar assim, ó Tremendo o pé E aí, se você ver Parece que tem um bicho aqui dentro, tá vendo? Sendo que na verdade não passa do meu pé, tá ligado? É só meu pé Meu bem, meu bem, vem cá Puxa a tensão da Lívia Tô fazendo trollagem Ah Tô fazendo trollagem A cara tá puxando a peça dela Deixa eu abrir um buraco aqui, ó Pra eu poder colocar minha perna dentro Agora eu coloco meu pé aqui E cubro de novo, ó Olha só, rapaziada Já tô cobrindo aqui meu pé De uma forma que Que acha que vai funcionar, mano Será? Você é meio paciente Mas acha que vai funcionar, ó Vou ficar meio com a perna cruzada aqui, ó E aí vai aparecer aqui, ó Que tem alguma coisa aqui embaixo, quer ver? Lívia, Lívia Corre aqui pra você ver Corre aqui pra você ver Que isso? Ela correu pro outro lado Vem cá, é aqui, ó Vem cá Ela correu pro outro lado Corre aqui pra você ver Tem um bicho aqui embaixo Fica aqui desse lado Tem um bicho aqui embaixo Dentro dessa areia Aqui, ó Por aqui tem um bicho Ó, ai meu Deus Tá mexendo Tá mexendo, Lívia Pera, calma aí, ó Calma aí Ele tá aqui embaixo Ai meu Deus, Lívia Cuidado, cuidado Calma, calma, calma Calma, calma Tem que segurar ele Meu Deus, você Ai, embaixo de você Tô brincando, ele tá aqui, ó Tá mexendo, você tá vendo? Meu Deus Nossa Ele tá mexendo aqui embaixo Cava aí pra você ver Cava aí pra tentar descobrir ele Pode cavar Meu Deus Cava, cava, Lívia Cava Tá mexendo Tá mexendo Mas eu acho que é de boa Cava Ai, tá mexendo, Lívia Diga cavar Deixa eu te ajudar Trolei Eu tinha enterrado a minha perna Colocada a minha perna toda dentro da areia Pera, eu quero fazer uma coisa Cava o vale Tem que fazer o vale Você quer fazer também? Vamos lá, Lívia Vamos cavar e fazer com você agora? Sua vez Sua vez, sua vez Vamos lá, ó Cava o vale Fecha os olhos Não, eu já tô vendo Eu vou te ajudar, calma, ó Ó, vamos lá Vamos abrir um buracão aqui, ó Vamos começar Vamos fazer o maior buraco de todos, hein Maior do que todo mundo já fez Não, mas não fica dentro ainda, não Calma Ela já tá entrando Tem que fazer o buraco deiro Me ajuda aqui Ajuda, Lívia, cavar Ajuda eu O bom é que tá desmoronando Vai virar uma banheira Vai virar uma banheira grandona Pra minha Barbie Pra minha Barbie Você Pra Barbie não, pra mim Eu vou entrar aqui dentro da banheira Vai ser legal demais Não É eu É você ou é eu É eu que quero É eu que quero Ah, não Eu quero primeiro Mas tem que fazer O meu negócio mais pior Eu primeiro Depois você Pode ser? Não Não? Por que eu não posso ser primeiro? É porque É porque não vai caber Será que não vai caber? Eu? Dá pra fazer É só fazer grandão É porque ela, olha só Ela já tá entrando Olha Já Fica assim, ó Fica assim, ó Deixa eu ajudar Tá? Agora estica a perna pra lá Olha isso Já deu Calma, dá até pra você Ficar mais Quer ver? Lívia, dá uma deitadinha Aí Agora vamos assim, ó Uhul Meu Deus do céu Caraca, quanta areia Vamos fazer uma calda de sereia aqui? Vamos Ela é igual a barba, amor Tá ficando igual a barba de sereia? Calma Primeiro você, depois a barba Vem com o braço aqui, ó Vem com o braço aqui, ó Vem com o braço aqui, ó Vem com o braço também Saiu Mas você não quer Ah, então eu vou fazer a calda de sereia Ah lá Você não fez, vai De novo Ó, abri outro E agora eu acho que eu quero entrar agora dessa vez Posso entrar? Não, não pode Ela não quer deixar eu Ela quer só ela Agora ela quer Vai, entra então, vai Eu posso ir depois de você? Não Depois de você pode ser eu? Não Não Tá, tudo bem Tudo bem Vambora, vamos Vamos colocar agora de novo A caminha Caminha É casa? É a caminha Isso é como se fosse uma cama e é coberta Deita lá pra trás Deixa a gente colocar Fica com o bracinho assim, tá? E aí a gente vai cobrir o bracinho também A gente vai cobrir Toda sumida Sereia Sereia Olha isso Vem, ela tá desaparecendo Igual Ó, vamos tentar fazer aqui o negócio da sereia agora, ó Fazer a calda da sereia, ó A calda da sereia Nossa Calma que eu vou fazer a calda da sereia Ela vai virar a sereia Não, acabou A minha flávia O quê? A minha flávia Seus braços estão aí Vamos fazer a sereia Ah, faz sentido, meu bem É verdade Põe o braço pra fora Põe o braço Nossa Dois braços, vai Os dois Os dois Parece que tá empanada Parece um frango empanada Agora a gente faz assim Calma, Dindo Vai fazer os detalhes Fazer a calda da sereia aqui agora Caraca, a Lívia tá ficando muito legal Ela tá ficando igual a sereia Sim Olha isso A carinha dela Tá parecendo mesmo Tá parecendo igual a sereia Olha ali A sereia ainda tem a calda em formato de coração aqui embaixo Entenda Tá ali também, tá? Ouviu? Tá parecendo sereia, velho Ouviu? Faz ali também Que ela tá falando Ali também Vou fazer desse lado também Calma, meu bem Você tá estragando minha obra de arte Nossa Olha isso Tá ficando muito legal Calma, as escamas É verdade? É verdade Tem que pôr as escamas Porque assim não vai cair Olha o bracinho Oh, não é amor É assim não? Não Como é que é as escamas? É assim, ó Ó Ah, deixa eu fazer então Deixa eu fazer, deixa eu fazer Ó Isso As escamas da sereia Nossa, Lívia Ficou muito legal Meu Deus Não parece um flango Olha como é que parece Que ela tem a cauda de sereia, avô Parece muito Eu quero ir agora Eu quero ir Mas você não é uma sereia Você não é uma sereia Só ela Só ela é uma sereia Bora, Lívia Eu acho que vai ser bom A gente entrar no mar Pra tirar essa areia do corpo, hein O que você acha? Nossa Já tô destruindo Já tô destruindo Então vai, levanta Vai Levanta Levanta, levanta de uma vez Meu Deus A perna, a perna padeceu Vamos lá no mar pra tirar essa areia do corpo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vem O que foi? O que é isso? Uma luchinha Uma luchinha Vamos lá, vamos tirar Dá a mãozinha Vai Uhul Ah, ela falou que ela tá aparecendo a sereia no mar agora Faz sentido Força, Lívia Força Eu vou Não vou Meu Deus Ela falou eu não vou Ela acha que ela é do mar agora, gente Ela literalmente tá achando... Meu Deus Força, Lívia Segura Eu vou segurar nunca Eu vou segurar nunca Eu vou segurar nunca é muito bom Rapaziada, agora a gente vai se divertir aqui na água, entendeu? Vamos continuar porque agora, ó A Lívia tava toda cheia de areia Mas agora ela já tá ficando de boa Já tá nadando já no mar aqui, ó Vou finalizar esse vídeo por aqui Se você tiver gostando da temporada de ir pra lá Deixa muito like aí Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder mais nenhum que eu tô postando aqui pra vocês Ó, estão saindo dois vídeos por dia, mano Então fica por dentro pra você não perder nenhum que tá muito top, mano Enfim, vamos continuar curtindo a praia aqui Até o próximo vídeo e falou!